Mãe, difícil traduzir em palavras O que uma vida inteira me ensinou Me ensinou a ter coragem A lutar pelos meus objetivos A perdoar A cair e a levantar Me ensinou a não ter vergonha das minhas falhas Se estiver lutando para melhorar Me mostrou nos momentos difíceis Que a vida é assim Cheia de surpresas E que devemos aproveitar cada lição Que ela nos dá Por isso, gostaria de dizer obrigado Por todas as noites sem dormir Por todos aqueles momentos Em que esteve presente E muito mais que isso Por todos os planos Que você teve que adiar Ou até mesmo renunciar Para que pudesse realizar os meus Pelas vezes que mesmo sem saber Se tudo iria dar certo Se encheu de coragem E me deu forças para continuar Tudo isso junto Esse respeito Esse amor Me fizeram a pessoa que sou hoje Todos os valores que tenho Devo a você Não por imposição Mas por exemplos Por admiração dessa pessoa Que você é Mãe Amiga Exemplo Um milhão de obrigados Ainda não seriam suficientes Por isso, espero retribuir ao longo da vida Todo o ensinamento que você me deu Que nossas vidas Estejam sempre unidas Por esse amor incondicional Uma homenagem da CDL A todas as mães Parabéns pelo seu dia Parabéns pelo seu dia